Fala galera, Evandro Fuzaro com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão meus amigos? Eu espero todos muito bem. Essa semana não vai ter capítulo de One Piece, mas vai ter o quê? Vai ter eu aqui trazendo o vídeo. Nossa, que consolo. Vou trazer um vídeo sobre respostas, né? Sobre as suas dúvidas que vocês fizeram. Eu postei uma pergunta na comunidade do canal pra vocês deixarem qualquer tipo de pergunta sobre One Piece e que estaria fazendo um SBS, o SBS do Mangazila. Então quem deixou as perguntas lá, vamos responder agora. Tirar um pouco dessas dúvidas. Se você não viu, fica ligado na comunidade. Eu sempre estou interagindo com o pessoal lá, perguntando quais vídeos devem entrar na sequência, principalmente os de histórias. E também essa série vai entrar agora, que é o SBS, aqui do canal, respondendo as dúvidas de vocês. Obviamente que tivemos muitas e muitas perguntas. Eu não vou conseguir trazer todas. Eu vou trazer as que tiveram mais engajamento de vocês mesmos, com mais like, o pessoal comentou, interagiu entre vocês mesmos, ok? Então vamos lá, sem mais delongas. Espera aí, lógico, se é novo, se inscreve. Que é inscritão, já adianta o like. Então bora lá tirar umas dúvidas sobre One Piece que muita gente tem. Começando com a pergunta aqui, muito confusa, bem difícil. Teve muito like, né? Da Lucy Clea. Que é a seguinte, segundo o anime, um objeto pode comer uma Akuma no Mi. Portanto, será que é possível uma Akuma no Mi, que é um objeto, comer outra Akuma no Mi? E se fosse possível, o usuário iria estar comendo uma Akuma no Mi, que na verdade são duas. Ele estaria normal ou o corpo não suportaria as duas Akuma no Mi? Ele teria o poder de duas frutas? Dei um exemplo aqui, inclusive. Se um cara encontra duas Loguias, a Mera Mera e a Rie Rie, e ele faz a Rie comer a Mera e depois ele come a Rie Mera, ele será um usuário do tipo Loguia, Fogo e Gelo? Bom, vamos lá. Uma pergunta que você acabou até se confundindo aqui nas coisas. Essa coisa de um objeto comer uma Akuma no Mi é o Dr. Vegapunk que desenvolveu. Pelo que podemos ver, são objetos inanimados, como por exemplo, espadas, que foi o que vimos já acontecer. Armas, né? Em geral. Uma fruta não tem nada na história que possa contextualizar de que uma fruta possa se tornar duas. Então, acredito que não seja possível. Tá? Então, de a descarto, daí pra baixo eu descarto. Não pode ter uma fruta com dois tipos de poderes. Porque como é uma invenção do Dr. Vegapunk, ele faz algum tipo de aplicação em determinados objetos. Como a fruta seria possível dentro desse contexto? Sim, mas não temos qualquer tipo de referência quanto a isso. Então, acredito que não exista esse tipo de fruta em One Piece, até porque seria muito overpower. E o outro, ele não gosta de deixar as coisas muito overpower. Ele tem já o mistério do Barba Negra, que envolve como comer duas frutas. Como um usuário pode ter duas frutas. Uma fruta com dois poderes totalmente descartado de ser pelo menos cogitado na história. Agora uma aqui, do Ryushi Ikigai. Digamos que o Frank comesse uma logia. As partes de robô dele virariam o elemento ou simplesmente cairiam do corpo dele? Olha só. Ele poderia manter as próteses robóticas, mas ele não precisa delas. Por quê? Temos, por exemplo, a Okidi perdeu uma perna contra a Kainu. Ele fez uma prótese de gelo. Então, ele poderia substituir as partes do corpo dele pelo elemento da logia dele, certo? Mas ele poderia também manter as próteses sem problema nenhum. Quando ele materializasse essa nova prótese, possivelmente aí estaria, sei lá, energizando as partes robóticas ou então elas cairiam. Mas não tem necessidade de continuar como robô, como logia. Ele pode ter só a cabeça e o corpo todo com o elemento. Não, no sentido não tem como, né? Mas braços e pernas faz todo sentido. Agora a parte central dos órgãos que faz tudo funcionar ali, teria que manter essa parte robótica, meio Tony Stark. Ó, o Douglas Prats perguntou aqui que muita gente levanta, né? Nessa teoria, se o Almirante Touro Verde, Green Bull, não pode ter um parentesco com o Zoro. Já que nas possíveis imagens dele, ele tem cabelo verde e está jejuando também por três anos, né? O Green Bull não gosta de comer. Algo muito parecido que a garotinha de Wano Otama fala para o Luffy logo no início do arco. É uma coisa que os samurais fazem, que deixa ainda mais forte essa influência dele ser um possível Esparashim que influenciou o Zoro na infância. Eu gosto dessa linha de raciocínio, gosto bastante, viu Douglas? Seria muito interessante ter um Esparashim de Wano que virou Almirante. Mas tem uma coisa aqui que me incomoda um pouco. Inclusive, tanto o Fujitora quanto o Green Bull, que eu não lembro o nome dele agora em japonês, são nomes utilizados no conto de Momotaro, que é bem usado aí para a construção de Wano, com Onigashima, os Onis, né? Que é o próprio Kaido. Então, esses dois nomes teriam ligação sim com Wano. Mas tem uma coisa que me incomoda um pouquinho, que é uma fala do Akainu. Quando o Kizaru pergunta se ele quer que a Marinha vá interferir em Wano por conta desse possível encontro entre Kaido e Big Mom, ele diz que não é bom mandar ninguém porque eles não têm qualquer tipo de conhecimento de Wano. Então, se eles tivessem um Almirante que é originário de Wano, eles teriam muita informação sobre o país, certo? Eu gosto sim dessa linha de raciocínio, mas por conta dessa fala do Akainu, eu fico um pouco cético quanto ao Fujitora ou Green Bull serem originários lá do país de Wano. Agora a pergunta do Anime Larson Entretenimento. Se eu acho que o Bug, se ele fosse um personagem sério, ele poderia ser forte como um Yoko, já que ele era do bando do Gold Roger. O Bug, ele vai ser um Yoko, podem anotar aí. Inclusive, pode se tornar também o Rei dos Piratas. Não, o Rei dos Piratas vai ser o Luffy, mas quem sabe? O Luffy abandona o Karg e ele toma esse poço. Mas em Onko, o Bug vai virar, pode anotar. O Bug, ele é forte, né, galera? Bug, né? Eu gosto de falar Bug. Eu não falo Bug, é inseto. O Bug é bem forte, tá? Só que ele é um cara que não leva as coisas muito a sério. Ele é muito focado naquela de encontrar o tesouro, a fruta dele. Imagina, tentaram imaginar o despertar da fruta do Bug, por exemplo. Como ele faz com o corpo dele expandir isso para outras pessoas, despedaçar elas. Mais ou menos como o Rune do Lao. Então seria interessante. É uma fruta até que poderosa ali do Bug. Mas é realmente o que, esse jeito dele, esse caráter dele de ser meio bobão. O torna um personagem bem abaixo da linha de força de qualquer outro usuário. O Bug é o cara que está sempre no lugar certo e no momento certo. Fora isso, não tem como desenvolver muito bem ele. Ronaldo Caligari perguntou aqui, ó. Se eu pudesse terminar de ler uma história, qual eu escolheria? One Piece ou Berserk? Certamente eu escolheria Berserk. Porque One Piece já tem uma data ali para finalizar. Então se eu pudesse escolher hoje, eu quero ler o final de Berserk. Manda um spoiler para mim. Certeza que seria Berserk. One Piece, mesmo que não tenha, que o Odo estenda há mais 20 anos. A gente consegue teorizar, consegue... É muito legal One Piece, essa parte que a gente consegue criar nossas próprias histórias. Vocês mesmos devem ter várias teorias aí para cada personagem novo que aparece. Berserk, incógnita. Mas eu preferiria ver o final sim de Berserk. Lucas Eis perguntou, qual o vilão final? Barba Negra ou A Marinha? Olha só, eu estava lendo ontem algumas coisas para compor um vídeo de história de personagens. Eu acredito que no final, A Marinha pode acabar se virando contra o Governo Mundial. Não vou explicar isso agora porque senão vou me prolongar muito. A Marinha e o Governo Mundial não são tão alinhados nas ideias e nos conceitos do que é justiça. Convenhamos. A Marinha tem a sua justiça, que hoje é a justiça absoluta do Akanu. E o Governo mexe pauzinhos com a justiça para manter tudo em segredo. Insama está por trás do Governo Mundial. Possivelmente seja ele sim o grande vilão final. Mas, entre os dois que me perguntou, certamente Barba Negra vai ser o último adversário do Chapéu de Pai. Rafael Feix, Rafa está sempre nos comentários lá. Um grande abraço para você. Perguntou aqui o seguinte. Se eu acho que primeiro vai ocorrer a última grande guerra envolvendo todo o mundo. E depois disso o One Piece será encontrado. Ou eles vão encontrar o One Piece e isso vai desencadear a última grande guerra. Eu acho que encontrar o One Piece vai ser o momento de fechar toda a série. Então eu acredito que vai ocorrer a grande guerra e após isso eles vão de encontro ao tesouro. Pelo menos é uma concepção que eu tenho. Que seria eles finalmente chegando, alcançando o topo do mundo. O Luffy se tornando o Rei dos Piratas. Não que seja ruim ele se tornando o Rei dos Piratas. Chegando na última ilha e depois indo para a última guerra. Porque ele chega também com aquela aura de o maior de todos. Mas eu queria que fossem as partes de encerramento. Finalmente eles encontrando o One Piece e depois só contando o que aconteceu com cada um dos personagens. Francisco Pereira perguntou aqui. O Luffy pode morrer assim que se tornar Rei dos Piratas? Por usar muito do seu poder que encurta a sua vida. Ou era apenas o começo do anime porque ele não sabia usar o Haki? Ele estava falando do Gear que bombeia muito sangue. Isso pode acabar danificando o corpo dele. Ele também deu anos de vida lá com o Ivan Kogv para te retirar o veneno. Olha, o Luffy morrer eu acho que seria uma coisa muito legal de se ver. Vocês podem me xingar aí. Mas eu acho que seria um final ao mesmo tempo triste e bonito. O Luffy passando seu chapéu para uma próxima geração. Ele fazendo o que quis. Como se fosse o Gold Roger repetindo aquele ciclo. Só que é uma coisa meio batida que todo mundo já meio que imagina. E o Oda não vai fazer isso. Então possivelmente o Luffy vai ser corado em algum momento pelo Lau com a cirurgia Pereira. Não sabemos a extensão da cirurgia. Se ela somente pode dar imortalidade. Quem sabe ela pode reviver alguma pessoa. Como eu já levantei em alguns vídeos anteriores. O Luffy por exemplo poderia perder a vida agora contra Kaido. Lau entregar aí, se sacrificar e ressuscitar o Luffy. Não sabemos como funciona a fruta do Lau. Então acredito que o Luffy morrendo seria um final até bonito. Claro, bem construído. Mostrando o que aconteceu após a era do Luffy. Mas acho que o Oda não vai fazer isso não. O Oda não tem... Vamos colocar assim. O Oda não tem tanta coragem de mexer com o bando do Chapéu de Palha. Nesse quesito de matar ou sacrificar alguém. Lucivaldo perguntou aqui o seguinte. Se Sengoku e Garp ganhariam na porrada dos três almirantes. O Okidi, o Borsalino e o Akainu. E se aquele gigante que anda com o Barba Negra tem alguma ligação com o Adatsumi. Duas perguntas, né? Sacaneou, né? Bom, vamos lá. Sengoku e Garp ganhariam na porrada dos três almirantes. Em One Piece existe uma coisa muito interessante. Que é com o passar do tempo os personagens não ficam mais fracos. Então a velhice não afeta o nível de força das pessoas. Como o próprio Barba Branca. Como o Rayleigh. Como o Garp. Como o Sengoku. O que acontece é o seguinte. O corpo cobra sim. Por exemplo, o Rayleigh lutando contra o Kizaru disse que ele poderia se cansar por conta da idade. Mas não ficou mais fraco. Barba Branca e Marnford acabou perdendo ali porque ele estava sem seu suporte de vida. Mesmo assim ainda era o homem mais forte do mundo. Então, Sengoku e Garp contra os três almirantes ganha. Certamente que ganha. Principalmente o Garp. Eu fiz um vídeo já do Sengoku, do Garp e da Tsuru. Que eram os três, né? Era o trio monstro do passado. Inclusive Tsuru muito forte. A mulher mais forte da marinha. E o Garp certamente era a parte de força desse trio. E ele continuou forte até hoje. Vocês viram o que ele fez com o barco lá. Deu só um tapinha no barco lá. Igual uma mosca. Então, eu acredito que ele ganhe sim. Tarik Silva perguntou uma coisa bem legal aqui. Shanks já encontrou o One Piece? E será que ele sabe a história do século perdido? Por isso é respeitado até mesmo pelo governo mundial. Eu acredito que sim. Não sabemos a história do encontro de Roger com o One Piece. Mas eu acredito que a tripulação toda deles estava presente quando eles finalmente encontraram o One Piece. Talvez não o Buggy. O Buggy eu não sei. Porque o Buggy nunca falou nada. Mas o Rayleigh sabe a história do século perdido. E sabe o que é o One Piece. Faz todo sentido. Shanks, aquele que herdou a vontade de Roger. Herdou seu chapéu e estar presente também quando chegaram até. Então eu acredito que sim. O Shanks sabe o que é o One Piece. Agora o quesito dele ser respeitado pelo governo mundial não tem nada a ver com isso. Porque o Rayleigh ele é temido. O pessoal ainda teme o Rayleigh. Então o Shanks tem alguma outra história por trás disso. Principalmente aquele encontro que ele foi falar de algum certo pirata. O Shanks é poderosíssimo. Vimos que ele parou uma guerra. Sengoku acatou as ordens. Vamos colocar ordens. Foi nem um pedido. De parar com a guerra. De deixar enterrar o Ace e o Barba Branca. Ele é muito poderoso. O Akainu se segurou. Se controlou ali. Então o Shanks... Eu estou muito curioso para saber qual o nível de poder dele. Mas sim. Respondendo a pergunta ele sabe as coisas sim. E o governo respeita ele por conta do seu extremo poder. E pela sua influência. Olha essa aqui é uma pergunta que eu vejo comunitamente sendo feita. O Tatsu Sama perguntou. Se alguém comer metade de uma Akuma no Mi e der metade para outra pessoa. As duas vão ser usuárias? Não. Quem comer o primeiro vai adquirir os poderes. Então você precisa só dar uma mordida na Akuma no Mi para catar os poderes dela. Então não tem como dividir os poderes em duas pessoas. O Agaragan fez uma pergunta bem interessante. Ao longo dos 20 anos de One Piece. O Oda vem criando um monte de personagens novos em cada arco. Sendo alguns bem descartáveis. Você não acha que é melhor o Oda explorar mais os que já estão aí? Olha o Oda inclusive no arco de Holy Cake. Ele disse que ele sentia muito por conta dos filhos da Big Mona. Que é uma coelho. Tem 80 filhos. E ele queria explorar mais os poderes de cada filho. Explicar mais. Mas ele não tinha tempo. Principalmente porque o editor deve estar na orelha dele buzinando. E deve ter feito essa mesma pergunta que você fez para o Oda. Só que a gente tem mudanças de arco. Então não faria sentido em One ele trazer de novo os filhos. Da Big Mona ou trazer a trupe lá do Flamingo. Eu acho interessante que ele coloque. Agora em One ele colocou muitos personagens. Muitos mesmo. O Arthur da Libra of O'Hara fez um guia de personagens em One. Acessem o site lá e dê um confério. Tanto personagem que tem. Ele está desenvolvendo muito bem. Mas são personagens secundários. Mesmo assim ele consegue fazer você se apegar a esses personagens. Como foi no último capítulo 9, 4, 2. Com Yasu. Quem não gostou de ver aquela cena, o discurso dele. Muito emotivo, muito emocionante. Apesar de sim ter uns personagens que são bem descartáveis. Eles estão ali como a peça fundamental para fazer a trama andar. E podemos ver sim o que acontece com a tripulação. Os protagonistas que são nesse momento o Luffy e a sua aliança com o Lau. Está tudo vermelho e abacaxi. Que nome interessante. Ele fez uma pergunta aqui que muita gente levanta e teoriza sobre isso. Se um usuário de uma Akuma no Mi for comido por outra pessoa. Essa pessoa vai herdar os poderes de Akuma no Mi. É uma teoria. Vimos isso com Big Mom. Com a Madre Carmel. Possivelmente tem uma ligação ali. Se ela comeu Madre Carmel. Ela herdou os poderes da vovozinha. E com Barba Negra também. Dizem que ele comeu uma parte do Barba Branca. Para conseguir extrair o poder do Shiro Hig. Mas tem muito a ser explorado. Eu, minha opinião. Eu acredito que isso é o que o Oda quer que a gente acredite. Eu acredito que no final vai ser uma coisa totalmente diferente. Ele deixou bem implícito que pode ser isso sim. Mas eu acho que no final ele vai acabar mudando tudo. O Oda é o rei de mudar as coisas e surpreender a gente. Felipe Augusto perguntou onde está o quarto Road Polyglyph. Tem algumas possibilidades. Pode estar em Elbaf. Pode estar com Shanks que está ligado diretamente a Elbaf. E pode estar na minha teoria que eu fiz. Que é o Bug. O Bug que vai achar o quarto Road Polyglyph. E com isso vai se tornar um Yonkou. Esse tesouro aí é um tesouro que o Bug vem buscando há muito tempo. De um certo pirata. Dá um confere. Vou deixar o link aqui no card. É uma teoria bem interessante. Então possivelmente o Bug vai achar esse quarto Road Polyglyph. Vai se aproximar lá com o Luffy. O Luffy vai em direção ao One Piece. E o Bug fica lá cuidando como um Yonkou dos mares. Bem interessante. Está no card aí. Dá um confere. E é isso. Consegui estenar algumas dúvidas de vocês. Já foram respondidas algumas. São muitas perguntas. Infelizmente não consigo responder todas. Senão esse vídeo vai ficar um episódio de série para ir parar lá na Netflix com 3 horas de duração. Mas não se preocupe. Eu vou tentar fazer quinzenar um vídeo desse. Colocando lá para vocês fazerem as perguntas. E vou respondendo aos poucos. Tirar um pouco das dúvidas de vocês. Eu também não sou nenhum especialista. Tem muita coisa que eu não consigo trazer da mente ao ler a pergunta. Porque o One Piece tem tanta informação. E é difícil você conseguir juntar tudo isso. E trazer à tona no momento assim com o estralar de dedos. Mas não se preocupem. O próximo SBS. O Hashtag 2. Vai estar saindo aí logo menos. Aviso pela comunidade. Fica atento quando chegar a notificação. Se não chegou é porque você não ativou o sininho. Então ativa para ficar atento lá. Interagir na comunidade do canal. Tá bom galera? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou manda um likezão. Chama os amigos para o canal por querer vocês. Até os próximos. Valeu por assistirem. Fui.